Eu queria começar contando uma história de uma visita domiciliar. Esse foi um momento bastante transformador para mim. A gente tem as agentes comunitárias de saúde, e elas identificaram que tinham casos de tuberculose, que elas entenderam assim, e me avisaram. Só que elas vieram me falar mais preocupada, porque eu estava quase para vir embora. Eu estava na minha última semana lá, e elas vieram assim, olha, esse homem não dá para deixar para depois, a gente precisa ir lá, porque ele não está bem. E eu senti que elas estavam mais tocadas com aquele caso. Senti que era importante, a gente se organizou e foi fazer uma visita domiciliar. Chegando lá, na verdade, a gente descobriu que esse moço já tratou a tuberculose, mas que ele continua não respirando bem. Porque, desde que ele nasceu, eles vivem nessas pequenas casinhas. A gente usa lá o carvão, e o carvão desmatou, destruiu e secou, não só as florestas, secou os pulmõezinhos que respiram lá todos os dias também. Então, as pessoas lá têm muito enfisema, o que a gente chama de enfisema pulmonar. Tem muita asma, tem muita doença para respirar. E ele também, então, tem um estágio avançado, que a gente chama de DPOC, que é esse enfisema, e estava com muita dificuldade para respirar. Como ele tinha dificuldade para respirar, ele já não saía de casa. Então, ele parou de trabalhar. Como ele parou de trabalhar, ele ficou sem comida. E aí, ele estava dependendo de ajuda dentro dessa comunidade. Ele mora em Ambulo. A gente atende seis bairros lá, e ele é de um deles. E, então, a gente foi visitá-lo. E uma coisa bem simples resolveu o problema dele. A gente cortou uma garrafa PET, que estava dentro da casa dele, e a gente usou uma bombinha de um remédio que é relativamente comum, que é o salbutamol. E foi linda a reação dele. Porque quando ele usou o remédio e sentiu o pulmão abrindo, ele ficou emocionado, porque ele começou a respirar. E isso dentro de uma casa que era bem menor do que esse lugar aqui. Provavelmente pegava só isso aqui. E, então, ele começou a sentir o ar entrando no pulmão. E ele não sabia como era essa sensação há um bom tempo. E ficou emocionado. A gente medicou. Como o Wagner colocou, a gente tem conseguido muitas doações. A gente fez os remédios, né? Coticôndico, antibiótico, que eram necessários. E a gente deixou combinado, então, que depois iria entrar com tratamento crônico. Quer dizer, aqueles remédios de uso contínuo. Para evitar que ele ficasse assim. Bom, o fato é que quando eu fui sair dessa casa, esse homem estava tão grato que ele queria de mim uma coisa que é papel do cuidador, do médico lá. Porque lá eles compreendem o corpo e a alma de uma maneira mais próxima. Não é separada como a nossa. Então, ele me fez um pedido mais difícil. O difícil não foi ir para a casa dele. Não foi ficar abaixada em meio metro. O difícil não foi arrumar o remédio. A gente cortou uma garrafa pet. E isso resolveu. O que ele me pediu foi uma bênção. E isso eu não sabia que eu era capaz de dar. Porque ele ficou tão emocionado de voltar a respirar que ele levantou as mãos para os céus, agradeceu. E então ele queria que eu desse uma bênção. Porque a vida dele, a partir daquele momento, poderia ser diferente. E nessa hora, é que eu percebi que eu teria que me perguntar se eu era capaz de dar essa bênção. Porque naquele momento, eu pude olhar para aquela pessoa que estava diante de mim. E enxerguei tanta força, tanta resiliência, tanta capacidade de seguir em frente. Tanta gratidão. Ele não tinha um pingo de revolta. Ele não reclamou de nada do que estava acontecendo. Ele só queria uma bênção. E ali eu tive que me encontrar comigo, para olhar para mim e pensar o quanto eu me sinto digna. O quanto eu me sinto capaz de poder abençoar uma pessoa. E ali eu tive que encontrar o meu melhor. Porque só o melhor de mim, por pouquinho que fosse, quando a gente se emerge num mar de amor e isso fica em abundância, eu sabia que a bênção que eu poderia dar era pequena. Mas que o amor que aquilo poderia conectar no mundo, no universo todo era muito grande. Então, eu coloquei minha mão na cabeça dele. Senti que eu recebi um amor muito maior do que eu doei. E a gente deu a bênção para ele.